O que você faz? Nós estamos a assistir. Lá está. Há uma fase em que, tem piada, tem mesmo muita piada, é que há muita gente que tem cargos importantes que não aprendem porque não querem, porque a informação está lá e deveria ser obrigatório essa mesma informação. Um médico tem que estudar a vida inteira. Não há hipótese, porque se não estudar a vida inteira, vai fazer mal o seu trabalho garantidamente. Porquê que um político, porquê que um consultor, porquê que um professor, e isto não criticando os professores em si, mas sim quem tem responsabilidade, por exemplo, a minha mãe é professora, é educadora de infância, e esta é outra coisa que eu não consigo perceber, tem de ter x formações ao ano e é ela a pagá-las. Eu não consigo perceber, não entendo. E lá está, mais uma vez, isto é outra parte, que é, agora, falando que o próprio António Costa disse que se demitia-se aos 10 anos, etc. A Antiguidade não é um posto, ponto final. Mas há excelentes professores que não estão a ver ou a ser remunerada, como deve ser, o seu trabalho. E há excelentes professores aí, excelentes professores, tanto no público como no privado, mas agora falando do público em particular, e que não recebem por causa desta brincadeira. Ou não recebem mais por causa desta brincadeira. E depois há péssimos professores que, como já têm antiguidade na sua carreira, recebem muito, e muito provavelmente são, muitos deles são responsáveis por, se calhar, a tua filha não querer ir para a escola. Digo a tua filha, como filha de qualquer pessoa, não querer ir para a escola. É um escândalo. Acho que a melhor palavra que eu tenho para isso é mesmo um escândalo. Porque, mais uma vez, isto volta àquela conversa que estávamos a ter anteriormente. Há estruturas muito grandes, que estão muito baseadas no passado, e que, para chegarem ao futuro, vão precisar de alguém que já lá está dentro, e que seja mais novo, ou que tenha essa curiosidade por essas curiosidades, e vontade para fazer. Consiga reformular alguma coisa, mas só daqui a não sei quanto tempo é que vamos ver alguns resultados, ou vamos ver algumas diferenças. Resultados não. É que vamos ver algumas diferenças. Mas é, há muita coisa que me faz confusão porque há muita gente que não quer ter trabalho. Mesmo. Eu digo isto, e acho que posso dizer isto, não é que seja positivo ou que seja negativo, mas eu saio daqui e vou trabalhar mais 8, 9 horas para casa. No YouTube, todos os dias é assim. Há muita gente que não quer ter esse trabalho. Não quer, pura e simplesmente. Então, pessoas que estão ligadas a cargos vitalícios, praticamente, e lá está. E por isso é que também a minha geração, e a geração depois da minha, não liga tanto a política porque, sejamos honestos, não os levam a sério. A questão é esta. Não são levados, os políticos não são levados a sério pelas nossas gerações. Precisamente por causa destas coisas. Porque nós, e a geração, principalmente a geração depois da minha, que é quem está agora a levar com o ensino, sabe perfeitamente que há coisas que não fazem qualquer sentido e que quem escolhe continuar com aquele modelo são as pessoas que estão lá em cima. Portanto, a questão do votar e do não votar, agora já estamos aí para outras conversas, outros temas, mas o votar e não votar vem também muito em relação a isso, ou em consequência disso, que é eu tenho este leque de pessoas para votar, mas todos eles são iguais. Porquê que eu hei de... Qual é que é a diferença? Se um vai ligeiramente mais para a esquerda, ou se um vai ligeiramente mais para a direita, a conversa vai acabar por ser a mesma, portanto eu vou votar em cá. E a confusão é um bocadinho esta ainda, acho eu. Não é confusão, até acho que está mais claro. Mas o problema da política é esse. Agora, continuando, voltando um bocadinho atrás, em relação à questão de não haver esse trabalho lá dentro, tem de haver... Porquê que não há um departamento de inovação?